Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o meu colega Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre inflação e juros. Eu vou começar falando dos choques que a gente sofreu ao longo do ano passado, as pressões atuais, e depois o Carlos vai falar como é que os bancos centrais estão reagindo a esse cenário. Voltando lá para trás, a gente viu que a pandemia produziu efeitos fortes e inesperados sobre o ambiente econômico, principalmente na questão da inflação. Os preços de matérias-primas tiveram alta importante, principalmente petróleo. Isso fez com que os custos das empresas ficassem pressionados e se transformassem em uma inflação global relevante. Para piorar esse quadro, a gente viu uma desorganização das cadeias produtivas globais, o que aumentou a pressão sobre bens industriais, por exemplo. No Brasil, essa inflação global foi reforçada por um problema climático. A combinação de seca e geada fez com que a gente tivesse quebra na produção agrícola, aumento nos preços de alimentos e, principalmente, aumento no custo de energia elétrica. Isso tudo fez com que a inflação saltasse para dois dígitos. A gente fechou no ano passado com o IPCA em 10,1. Mas só para vocês terem uma ideia, a inflação de fevereiro nos Estados Unidos foi 7,9, quase 8%. Portanto, padrões globais e inflação muito atípicos e elevados. Quando a gente estava esperando uma certa acomodação nesse cenário, veio a questão da Ucrânia. E ela afetou, principalmente, de novo, preços de matérias-primas. A combinação de sanções econômicas, importação de commodities da Rússia, ao próprio conflito militar, tudo isso pressiona a oferta e faz com que esses preços subam. Ao mesmo tempo, a gente tem uma nova onda de pandemia na China, toda essa tensão militar, o que acaba dificultando a regularização das cadeias produtivas globais. Esse ambiente mantém as pressões que a gente viu na inflação e, portanto, geram um novo choque depois de altas já substanciais nos preços. Nesse cenário de choque após choque, a questão é saber como é que os bancos centrais reagem. E a gente tem tido muita informação. Carlos, conta um pouco para a gente como tem sido essa reação. Os bancos centrais no mundo todo, inclusive o Banco Central Brasileiro, já entenderam que o principal resultado imediato, claro, dessa crise é um choque de oferta. É uma alta muito rápida e forte nos preços das commodities e isso intensifica um processo inflacionário que já vinha de um tempo. Ao longo do ano passado, principalmente, a gente já vinha com as economias reabrindo, se recuperando. Esse processo inflacionário já estava em curso, a inflação já vinha acelerando, mas esse novo choque de commodities desse ano, por conta da guerra, acentua esse processo. Então, alguns bancos centrais, por exemplo, o caso do Banco Central Americano, já vinha sinalizando que precisaria retirar estímulos, subir juros para esfriar a economia, mas agora se vê obrigado a sinalizar apertos mais rápidos, mais intensos, em função dessa elevação dos preços das commodities, que acabou sendo uma surpresa para todo mundo, já que não se esperava que a guerra fosse acontecer. Mas por lá, em muitas economias avançadas, esse processo está apenas no início. O Banco Central Americano está começando a subir juros e retirar estímulos, vender os ativos que comprou ali durante a crise para estimular a economia. Aqui no Brasil, não. A gente já está em tese no final desse processo, terminando aqui de subir juros, dado que a inflação aqui alcançou patamares maiores antes, em 2021, fechamos com 10% de inflação, e esse ano, novamente, uma inflação muito elevada. E isso trazendo uma preocupação imensa para o Banco Central, porque não só a inflação desse ano já passou do teto da meta e está muito elevada, como a inflação do ano que vem começa a preocupar, porque ela já está acima da meta e já começa, dependendo de algumas projeções, a ameaçar, a correr o risco de ficar acima do teto pelo terceiro ano consecutivo. Então, seria muito grave que isso acontecesse. E por isso, o Banco Central do Brasil tem mudado sua estratégia, tem sinalizado que não ia parar onde ia terminar antes, vai continuar apertando a taxa de juros, e pode ir a depender do cenário. Há muita incerteza ainda pela frente, como a guerra vai evoluir, como isso impacta nas commodities. O Banco Central tem alguns cenários ali, alternativos, para caso isso aconteça, ou aquilo aconteça, com o preço das commodities. Mas o fato é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com a guerra, com os preços, e por isso, o Banco Central está diante de uma incerteza muito grande e de um risco de ter que subir essa taxa de juros para mais além ainda do que ele imaginava subir em função dessas pressões. Está certo? Então, pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho